Por várias gerações, muitos lugares, por esta terra Minha família todos já contava de Jesus Desde pequena eu escutava o que meu pai falava E já queria saber mais do homem que amou de forma sem igual Eu queria tanto crescer logo, pra também poder falar daquele Que tanta felicidade deu pra nós E hoje já luta ainda tanto, aquele que eu criança já amava E amo hoje muito mais pelo que ainda faz Ensina o menino no caminho do Senhor Jesus E mesmo depois de velho não se esquecerá Vejo as crianças correndo e brincando nas calçadas E eu tenho tempo hoje pra falar-lhes sobre Deus Levanto os olhos para o céu e peço a Deus Que quando alguém olhar nos nossos filhos Possa ver em suas vidas a doce presença de Jesus Eu queria tanto crescer logo, pra também poder falar daquele Que tanta felicidade deu pra nós E hoje já luta ainda tanto, aquele que criança eu amava E amo hoje muito mais pelo que ainda faz Ensina o menino no caminho do Senhor Jesus E mesmo depois de velho não se esquecerá 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 Obrigado.